Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal Receitas Caseiras de Família. Hoje eu quero falar pra você dos benefícios de comer o coco pelo menos três vezes por semana. Ele tem diversas propriedades que vai ajudar a deixar o seu corpo com muita mais saúde. Pra quem não sabe, o coco tem o poder de fortalecer o sistema imunológico. Excelente para pessoas que ficam doentes com facilidade, pois ele contém selênio, ácido gálico, contém também cafeico e cumarínico, que são compostos com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, que fortalecem o sistema imunológico, protegendo o organismo contra infecções causadas por fungos, vírus e bactérias. Além disso, o coco também possui triglicerídeos de cadeia média, que é um tipo de gordura com propriedades antimicrobianas, antifúngicas e antiviral, podendo fortalecer o seu sistema imune. No entanto, vamos aí então começar a cuidar mais do nosso corpo consumindo o coco e ficando longe de várias bactérias diferentes. O coco também ajuda a regular a pressão arterial. Ele tem ótimas quantidades de potássio, que é um mineral que promove a eliminação do excesso de sódio do organismo, ajudando a regular a pressão arterial e evitando assim a pressão alta, sendo excelente para quem tem problemas de hipertensão. Acrescentando o coco à sua dieta, você vai perceber sua pressão bem mais regulada. Porém, você não deve substituir os seus medicamentos pelo coco, apenas acrescentar à sua dieta, para que assim você fique ainda mais saudável. Outra coisa interessante é que pode prevenir o envelhecimento precoce, excelente aí também, para controlar a diabetes. Se você tem diabetes ou conhece alguém que tenha, compartilhe essa informação, pois o coco é uma fruta de baixo índice glicêmico, diminuindo aí a velocidade de absorção dos carboidratos dos alimentos. Assim, o coco ajuda no controle dos níveis de glicose no sangue, sendo indicado para ajudar no controle da diabetes. Outra coisa que não poderia ficar de fora, também tem o poder de combater a prisão de ventre, pois o coco é rico em fibras insolúveis, que é um tipo de fibra que estimula os movimentos naturais do intestino e aumenta o volume das fezes, facilitando a evacuação e combatendo o problema de prisão de ventre. Bom, você também precisa saber que o coco pode te ajudar a perder uns quilinhos extra. Basta você comer pela manhã para estar saciado mais ao longo do dia. Gostou das nossas informações? Compartilhe nossos vídeos.